Bom dia pessoal, bem-vindos ao Terceiro Anel e à edição da Revista de Imprensa. Hoje é terça-feira, 29 de agosto, e parece que o Benfica tem mais um reforço a caminho. Mas vejo nossas capas, vamos a isso. Pois é pessoal, parece que o nosso Benfica já tem mais um reforço confirmado a caminho. Mas até tanto, vamos ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Ivan, o infalível, mais um golo do central nas compensações a resgatar novo triunfo suado. Rio Hava 1, Futebol Clube do Porto 2. Dragões estiveram em desvantagem até aos 90 mais 1. Vítor Bruno diz ainda que entrou acrescentou muito e Luís Freire diz que foram perdoadas duas expulsões. Aí está o Futebol Clube do Porto a ganhar a rasquinha. Com dois golos já para lá do minuto 90. E um deles através de um penalti bastante discutível. Mas enfim, mais do mesmo e nós já estamos habituados. Ainda aqui no Braga, terça é dia de jackpot. Panathinaikos Braga hoje às 8 da noite. Guerreiros tem 28 milhões à espera na fase de grupos das Champions. E Arthur Jorge diz que temos de fazer um jogo perfeito. André Horta ocupa a vaga de Aldo Norratti no Miolo. E aqui está o Braga hoje com a oportunidade de garantir a passagem direta à fase de grupos da Liga dos Campeões. Num jogo que promete ser bastante difícil. Recordemos que o Braga tem assim a vantagem de 2-1 da primeira mão. E agora aqui no Sporting, Damsgaard, alvo do Leão. Extremo do Brentford pode ser negócio de ocasião. E Paulinho nunca deu tantos pontos a ganhar. Ora aqui está, lá vião rosa ainda para a equipa do Sporting. No Vitória de Guimarães, Turra dá a cara sempre. Quem o diz é Epídio Silva, que garante que o Vitória acertou no treinador. E agora o destaque para o nosso Benfica. Vlaco Odimos abre a porta ao Forest. Ingleses batem assim 9 milhões de euros e as águias pedem mais. Mas o guardião quer a Premier League. Entretanto, Chiquinho e Neiros bloqueados por Schmidt. Ora aqui temos duas notícias diferentes. Em primeiro lugar, parece que o Nottingham Foras vê mesmo para levar Vlaco Odimos para jogar este ano na Premier League. Entretanto, parece que Roger Schmidt não quer ver as saídas nem de Chiquinho nem de David Neiros. Se por um lado David Neiros eu percebo, por outro lado Chiquinho é algo que me faz bastante confusão. Mas enfim, o treinador alemão saberá melhor do que eu, pois ele é que treina todos os dias com os jogadores do Benfica. Entretanto, vamos ver as jogagens da capital e começamos, como sempre, com o jornal O Record. Dragão sem desconto. Revira a volta obtida depois dos 90, com o Marcano a ser decisivo. Rio Alves 1, Futebol Clube do Porto 2. Eu estou a ter sido expulso e penaltis foram bem assinalados. Descubra tudo dentro das páginas internas do Record, onde os expertos da ocasião acabam sempre por dar a sua opinião. Na minha opinião, não foi penalti e o destaque devia ter sido expulso. Mas enfim, como eu já disse várias vezes, é a liga que temos e é a liga que merecemos. E nós benficistas já sabemos perfeitamente, antes de iniciar este ano, que ia ser uma liga bastante complicada e todos sabemos o porquê. Pois no final deste ano, a equipa conseguir assim ou puramente direto para a Liga dos Campeões vai encher-se de milhões. Já as outras vão ter assim uma vida muito difícil do ponto de vista financeiro. No Sporting, Edwards, na lista do Chelsea, Blues procura um extremo e tem Leão referenciado. Contratação do Espanhol, Abra sim a porta a sistema alternativo. Fresneda é a chave-mestra do 4-4-2. E aqui está o Sporting, com um mercado bastante ativo nos dias finais. Tal e qual, como eu já tinha dito, no início do mês que tal iria ocorrer. Ainda aqui, Minhotos com ambição, Artur Jorge promete lutar por nova vitória. Para a Tenaites Braga, hoje às 8 da noite. E em Espanha, mãe de Rubiales fecha-se numa igreja e faz greve de fome. Presidente da federação continua sob fogo. E isto sim, da minha opinião, é uma notícia surrealista. Como é que este homem não se demite do cargo, para além de todas as pervergonhas que já fez o país passar, agora ainda tem a possibilidade de quer a seleção, quer os clubes, não poderem participar em provas da UEFA se caso mesmo não saia do poder, e ainda admite que a mãe passa sim por uma condição, que se pode até dizer, de saúde. Pois a mulher é uma senhora já idosa, enquanto assajada numa igreja a fazer uma greve de fome. Rubiales tem juízo, tem vergonha e admite do cargo, não te agarres ao poder. Isto já passou de todos os limites humanos possíveis. Ah, e agora o destaque para o nosso Benfica... Schmidt quer lateral polivalente, alvo para a direita, pode jogar à esquerda. Entretanto, João Vítor deve ficar, e Tomás Araújo de saída. Vlaco Odimos tosse o nariz ao Nottingham, e a oferta de 6 milhões já chegou à luz. Aqui a prensa do Cofina, com notícias completamente diferentes relativamente a Vlaco Odimos. Aqui parece que o Guardião já não quer jogar no Nottingham Forest, e que a proposta é apenas de 6 milhões de euros. Teremos que aguardar pelo final da semana, para verem quanto é que o Benfica vai fechar assim a saída do Guardião Grego. Entretanto, vamos ver o que é que diz o jornal da bola, e o mesmo diz-nos que... Guedes está a chegar, mais um ano de empréstimo. Avançado e integrado a qualquer momento no plantel. Entretanto, Bah, atrai clubes de Inglaterra, e Vlaco Odimos ainda resiste. Acordo entre o Benfica e Nottingham Forest bastante perto, ingleses têm de convencer assim o Guardião. Negócio pode render quase 10 milhões de euros aos encarnados. Ora, aqui está a notícia que eu tinha dado no início do vídeo. Parece que o avançado português já chegou assim a acordo, quer com o Valveram, quer com o Benfica, para permanecer de águia ao peito por mais um ano. E são excelentes notícias. Pois, além de ser um jogador bastante palivalente e bom no ataque, é ainda um grande benfiquista. É disto que nós precisamos, os jogadores, com a mente e com o foco no Benfica. Por outro lado, Vlaco Odimos parece que está mesmo interessado em sair, e se é a melhor solução para todas as partes, o Benfica tentará assim fazer o maior encaixe financeiro, mas depois terá, na minha opinião, que contratar outro guarda-redes. Se não ficarmos apenas com Samuel Soares, parece-me curto. Pois, e na eventualidade de uma lesão, voltaríamos-te então à estaca zero. Ainda aqui no Sporting, hoje é dia de Fresneda. Lateral-direita assina até 2028 e é apresentado. E ainda, ataque inglês a Edwards e Inácio. No Futebol Clube do Porto, outra vez Marcano, outra vez a sofrer. Galeno empatou de penalti e Espanhol resolveu aos 90 mais 4. Riuave 1, Futebol Clube do Porto 2. Dragões estiveram a perder até aos 90 mais 1. E aqui está mais um rival do Benfica a ganhar in extremis nos últimos minutos. Só o Benfica que nos últimos minutos no Bessa, em vez de conseguir sair de lá com a vitória, acabou de sair com a derrota. E isso sim faz neste momento a diferença na classificação da Liga Nacional. Onde o Benfica continua com 3 pontos atrás dos seus principais rivais. Mas vamos ainda na jornada número 3 e há que ter bastante calma. A época vai ser bastante longa e bastante dura. Ainda aqui no Braga, Arthur Jorge diz que temos de ser perfeitos. Jogou hoje para a playoff da Liga dos Campeões, às 8 horas, frente ao Panathinaikos na Grécia. Está feita então à vista da aparência desportiva nacional e como é lógico o grande destaque no nosso Benfica, vai assim para o regresso de Gonçalo Guedes, oriundo da Premier. Em direção contrária, parece estar assim Vlaco Odimos, rumo ao Nottingham Forest. E é apenas uma questão de horas até que os clubes e os jogadores entrem assim todos em acordo. Será assim a melhor solução para as três partes e o Benfica tentará aqui um grande encaixe financeiro de modo a poder atacar o mercado para fechar assim os dossiês pendentes. Roger Schmidt quer assim um lateral polivalente, que possa jogar quer na ala direita, quer na ala esquerda. E muito provavelmente um terceiro guarda-redes se o Benfica vender assim o guardião grego. É assim que está feito então o vídeo. Espero que tenham gostado. Se for ao caso, dão like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva a Benfica!